E aí, aqui quem fala é o Young Power, trazendo mais um vídeo, galera. O vídeo de hoje é uma gameplay de Batman Arkham Knight. É uma gameplay entre aspas, porque eu vou mostrar um easter egg aqui. Que é o easter egg do Oliver Queen, do Arqueiro Verde, né? Que eu acho que vocês provavelmente conhecem o Arqueiro Verde, da DC. E é aqui, ó. Nessa parte, Queen Industries. Você pode ver... Deixa eu sair do Batmóvel. Queen Industries, Oliver Queen, né? É a empresa do Arqueiro Verde. Tá aqui em Gotham. Vou mostrar a localização no mapa. Ó, é nessa parte aqui. Você vem na ilha da esquerda. A Founders Island. E vem nessa parte. E aqui vai ter o easter egg do Oliver Queen, do Arqueiro Verde. Se vocês gostaram do vídeo, galera, não esqueçam de deixar aquele like. Se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Fui!